Boa tarde, Rodrigo. A primavera segue com essa cara de verão e hoje é o dia mais quente da semana. Esse calor intenso é causado por uma frente fria. Eu sei, essa frase parece contraditória, mas é porque antes dela chegar ela envia o chamado calor pré-frontal, que é uma bolha de ar quente úmido que já está por aqui, cobrindo o nosso estado. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul está lidando com ela. A frente fria, propriamente dita, que é essa linha de instabilidade de nuvens muito carregados. O tal ar frio está vindo lá atrás, ainda demora um pouquinho para chegar. A chuva mesmo só consegue cair aí no Vale do Itajaí amanhã e o dia vai ser marcado por pancadas frequentes e intensas. Com chuva, as temperaturas despencam. Nós temos uma máxima de apenas 24 graus no Vale, em Blumenau. Em Daial, 21. E Rio do Sul não passa dos 20. De quinta em diante, o tempo volta a abrir. Vai ser aos poucos. Entre a madrugada e o início da manhã de quinta-feira, ainda permanece bastante instável, com risco de chuvas. No restante do dia, o tempo fica nublado e temos apenas pancadas muito fracas perto do mar, o que não atinge tanto vale. Apenas as áreas do baixo vale do Itajaí é que podem sofrer um pouquinho com uma garoa. Temos também uma condição de abertura generosa na sexta-feira. Aí sim, sol entre nuvens, temperaturas amenas e o retorno daquela primavera que a gente gosta de ver em Santa Catarina. Por hoje é isso. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá. Tchau, tchau.